Um motorista ficou ferido depois que o caminhão que ele conduzia perdeu o controle da direção e tombou em uma rodovia no Vale do Rio Doce. O acidente aconteceu na BR-474, na região conhecida como Serra, que liga a cidade de Caratinga a piedade de Caratinga no fim da tarde dessa quinta-feira. Olhem os estragos. O veículo estava com carga de banana. Toda a carga ficou espalhada na pista, que ficou interditada dos dois lados por algumas horas. O homem foi socorrido após o acidente e levado para uma unidade hospitalar. A carga é espalhada aí e todo o cuidado. É pouco ainda. A gente fala que a ocorrência disse que perdeu a direção, mas pode ser algum problema. Pode ser um problema de freio, por exemplo, de suspensão e por aí vai. Escapou, escapou. É milagre.